Bem, e agora vamos ao gameplay de Metro Redux Last Light, que é o segundo da série que também foi lançado na geração passada e remasterizado para essa. A verdade é que eles eram muito fortes e imensurável, que com os seus braços, eles poderiam armar os homens, que com os seus braços, eles poderiam armar os homens. Isso tudo é mentira. A verdade é até mais escarer. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Clashed Claw Ah, isso aqui é 47, eu tenho que pegar Shotgun Pistola Parabéns, isso foi isso Completamente Eu vou de AK-47 Pera aí Não, não, não Isso Pera aí Isso 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 O que você quer? O que é isso? O que é isso? O que você está aimando? P$%& Sniper Eu comenta você até que você possa escondertar com o seu Claw É bom que tu já começa bolado né, tu já pega todas as armas, tu é um cara foda, tu resolveu a situação Não Tchau O que é isso? Tá tranquilo. Beleza, tolhinha libera. Nossa, podemos prosseguir. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Não tem jeito. A base é clara. Pelo menos a parte que estamos em. Eles estão... Eles estão chamando os líderes de grupo. Vai ser um grande... Por favor, você pode me dar uma vez. E onde ele veio? Então, você é o próximo. Não se atenção a esse cão, Alex. Abre as portas. Com licença. Há ouvido de Lisnitsky? O que eles estão falando? Olhem os guardos da lateral. Cod 44! O que eles estão fazendo? Vê-la, abriu. Ok, vamos lá. Os povos de antiga kings foram redoradas com o que eles deveriam poder fazer. No século, armas, ferro, chariots, que sacrificaram suas filhas e escravidas para servir seus lords até mesmo na morte. Me lembra dessa bancaira. Corta essa merda! As coisas no D6 são como o que um conquistador fez com ele além da gravação. Coelho, coelho e escravidos, e caixões sem contrar. Claro que os Tomb Raiders sempre morreram horrível, mortos por demonios, ou escravidos, ou seus próprios gredos. Khan, você vai se esconder ou o que? Ei! Eu ouvi que o Lesnitsky fez algo. O que aconteceu? Ninguém sabe! Lesnitsky estava no laboratório. Quando o próximo passo chegou, a porta foi aberta, e o laboratório foi aberta. Lesnitsky foi morto! Caralho! Então, o que está dentro? As armas químicas, talvez alguma outra coisa. É tudo que eu ouviu. Caralho! Eles não me pedem um novo por causa do Lesnitsky. Um pôquer rosado em mim. Se eu ainda não. Ok, vamos lá! Eu fiquei dentro do cara. É bom! Nós poderíamos controlar esses 6, mas é como uma cidade aqui. Todos os bunkers, as nox, as cranes e as saídas. Mas ainda, eles baseiam o Order que eu sonhei de encontrar. Os caras já voltaram para o Dering. Eles dizem que Elsa está fortalecendo os pontos centros por toda a linha. Especialmente os que estão abertos. Ei! Quem sabe o que é a base? 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 Kerman, levam esses caras para o Miller. Eles foram a base. Sim, senhor. Ok, vamos lá. Eu vou esperar aqui. Quando você irá, eu vou falar com Miller. Eu tenho um bom sentimento. Eu tenho um bom sentimento. O que é o Deringo dos Deringos? O que é o Deringo dos Deringos? O que é que eles nos permitem? O que é que eles não nos permitem? Mas tentamos comunicar? Talvez esse dolor e perdão de consciência que sofrem em sua presença. Talvez esse dolor e perdão de consciência que sofrem em sua presença. Só que significa que nós estávamos incompatíveis. Machinas com um tipo de direção. Mas de alguma forma você, Artyom, tem o comum de direção. O que é que você, Artyom, tem o comum de direção. O que é a conexão com os Deringos dos Deringos. Sim. As pessoas morreram na Exhibição. A sua casa. A sua casa. A Hunter, o melhor dos Deringos, é provavelmente morto também. E ele te ensinou isso. Se nós não lutarmos por nossas vidas em este novo mundo, vamos ser devourados. É a lei da evolução. Mas eu diria que os antigos não funcionam. Quero que não há mais uma resposta. E você, Artyom, tem alguma coisa para reportar? Sim, Córhul. Então, vamos continuar. Eu me encontrei um dos Deringos em escuro. No jardins. O que? Uma das coisas ainda morrida? Influindo, sim. Influindo. 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 Influindo? Influindo. Muitas louças. Os Ossobos são os maior desafios dos Orders que tem havido. Conno, apenas me dê uma chance. Um único Osobos não é um desafio. Arteum tem um porquê. Eu acredito que ele pode fazer um contato com os objetos. Deixe ele comigo. Ok. Arteum, vá com Khan para os jardins e localize os Ossobos. Eu vou enviar um sniper. Tenho melhor. Ana. Sim, senhor. Por que precisaríamos de um sniper? Para eliminar o criatório e terminar o trabalho do Arter. Miller, você não pode. É um suicídio. Descubra-lo. Você é um idiota. Você está fazendo o mesmo erro que... Nós estamos terminando aqui. Escort Khan de sair daqui. Artyom, é a sua última chance para desculpação. Para se retirar os sonhos. E. Desculpa sobre o Khan. Parece que ele está perto, muito perto com o criatório e perdeu a sua mente. Veja aqui Artyom. Complete a missão e volte aqui rapidamente. Uma guerra está chegando e eu preciso de todos os rangers na sua posta. No seu caminho. Então? O que você está esperando? Venha lá, rabbi. Artyom, se é verdade que os escuros podem sentir-nos. Talvez você pudesse tirar ele fora da escuridão, para que a Ana possa ter um golpe claro. Mas me faça um favor. Não deixe o Dark One entrar em sua mente. Ou a Ana terá dois atos. É isso que entendemos? Nós agora nos suspicamos que Lesnitsky é um agente de dormir. Mas não temos verificado quem está fazendo ele. O seu trabalho é interceptar ele antes de ele entregar esse contínio. Entendeu? Sim, senhor. E se Lesnitsky escapa com o contínio, o todo o metrô vai se derrubar. Não diga-me que você acredita com essa maldita sobre fazer paz com os escuros. Eu gostaria que eu estivesse naquela torre mesmo, para ver as minhas caçarem e ver as minhas caçarem em seus nestes. Vamos lá, Rabat. Você deixe essas coisas no metrô? Deixe-se caçar em nosso cérebro, para que eles possam nos usar como animais. Talvez nós possamos lidar com eles, para que os crianças possam viver na terra e alimentar a raizadeira. Fala. Você não se despeis com o diabo. Por favor, se acarrega do lado do blockbuster. Trane está chegando. 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 Eu estive na frente da torre TV e vi uma missão que o brilhasse na terra de botânica, transformando a carne em um fogo, brilhando metal e ferro. Ninguém e ninguém poderia sobreviver esse inferno. Mas Khan encontrou um escuro lá. Agora minha missão é encontrar e eliminá-lo. Para terminar o que eu comecei. Interessante que é automática, né? No passado, os trens eram coisas ordinárias. Mas agora, este monorail parece mágico, não é? Nossos filhos não sabem como operar essas coisas. E os seus filhos provavelmente pensam que isso foi construído pelos deuses. Ok, nós temos chegado à estação. Este é o próprio segredo de Metro 2 Line. Nós não temos explorado esses estados. Nós não podemos perder tempo ou manpower. Então não muda-se. Eu vou tentar colocar um pouco de água no sistema e pegar os luzes. Use os seus luzes no meio tempo. Fred, você está pronto? O que é isso? Cuidado. As portas estão fechando. Boa sorte. Sim, nós vamos precisar. Você e meu pai não pegou a monorail quando você foi para o fogo de fogo de um escuro? É um bom signo, Rabbit. Talvez nós não teremos sucesso com essa missão também. Talvez nós não teremos sucesso com essa missão também. O poder está funcionando. Abre a porta. Eu vou cobrir a passagem. O poder está funcionando. Está funcionando. Você está funcionando. Você ficou bem, ai meu filho. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Coloca o ponto de entrada em frente. Aperte! Estou seguindo. Perde a direita. Há um fim morto na esquerda. Alarmar algo, então. Fiquem firme. Fácil. Isso é rápido. Fácil. Não acho que vamos ir em algo sério aqui. Fácil. A pedra. É só um pouco mais de camada. Então vamos ver se você é um rabo ou um homem. Surface, coloque sua mask em. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com sua cabeça. Fácil. 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 O que é isso aqui, hein? O que é isso? Tá pra ver que o jogo já é bem mais bonito, bem mais bonito. Ah, merda, agora mudou. O que é isso? Reload. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caralho. To the garbage chute. Caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Move! Tchau. 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 Chorreira e terально. Tchau. Tchau. A trader de Hansa kept pestering me to sell the creature said it would be a waste to shoot it that it'd pay good money so I just show me the bullets sure, sure look I'm ready to share it's too much for me alone just don't tell the Overshaffur I got 200 well, well why are you walking around here? it's just that our shift is in then you have no further business off to the barracks with you yes, Herr Overshaffur let's go where we have theão come on, amiguinho E aí, parece assim. Eu pensei que nós tínhamos, Ben. Tch, tch. Não esquece se eles oum você. Opa! Você fez isso. Maldito. Tua hero. Agora, precisamos para abrir a porta do outro lado. O botão na caixa é a intercola. Puxa. Ei, o que vai? Vamos lá? Vamos, puxa. 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 Um momento. Um momento. O que está acontecendo? Quem é você? Quem é você? Um... Ele já está morrendo. Pegue um aéreloque, agora! Let'sa! Let'sa! There's um pênaltão de controle. Você pode abrir todas as cenas. Eu não posso ficar aqui mais. Por favor! Eu quero sair! Ele já está morrendo! Ele já está morrendo! Ele já está morrendo! Ele já está morrendo! Pegue isso! Ele já está morrendo! Ah, esse pequeno azul indicador. Ele apresenta quando você está visível, hein? Tudo bem. Tem mais guardas em frente, mas eles não poderão usar gas. Nós realmente podemos deixar de ir. Ah! Eu gostaria que eu tinha uma granada. Eu não vou parar mesmo sem ele. Vamos lá! Você levante a lua-route. Eu levante a lua-route. Eu levante a lua-route. Eu levante você. Eu levante沒事. Eu levante a lua-route. Vamos lá, vem,ugs,cuplo. O que é isso? 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 Isso é ruim. Um vírus que trouxeram nos fatos! Ele não é o que eu me preocupo Certo, quem sabe quantos mais... Ele morreu! Quem é? Quem é? Alarm! Os homens estão chegando! O que é? O que é? Vamos! Ok... O que é? Por que eu posso pegar as armas deles de cara? Obrigado por vocês, cara, pelos parados aí Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ok Eu vou te pegar por isso! Pst Está parado, esse chico Cadê você que eu te viro? Cadê você que eu te viro? Vou te pegar por isso! Ah, uma coisinha legal que deve dar pra fazer é esse aqui, ó. Pra mim não dá pra atirar, mas não deve ser em todas. Não sei se são algumas específicas. Tá. Acho que eu matei geral. Show. Agora só preciso procurar já tem que ir. Aqui é... Para lá. Então vai pra cá. Fica. 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 O que é isso? Alarmão! Alarmão! O que? Eu surrego, você está aqui! Eu surrego! Deixe os bigwigs saírem! Eu estou em baixo! Tá! Eu não deveria ter feito isso! Vamos ver... O que temos aqui... Aham! Aham! Bingo! Malditas aranhas gigantes de mutantes! Malditas aranhas gigantes de mutantes! Quem sabe, o que aconteceu comigo, se ele não me derrubou? Red, azul, azul, o que diferencia isso faz? Ele risco sua vida por mim. Você não consegue muito no metro. Eu não posso apenas ir embora com ele. Artyom! S***! Eu sabia que você não me abandonou, eu sabia que você era verdade, comrade. Eu quero dizer que você é morto para a vida. Agora, eu vou sair daqui, e eu vou levar você para casa em não tempo. F***! F***, eles estão vindo para mim! Eles vão me levar para a notícia! Boa sorte, meu amigo, você é minha única esperança agora! Vamos lá, sai daqui, você f***, cãe-cãe-cãe! Vamos, tudo bem? É verdade. Você não tem que fazer isso agora. Então, se seu irmão foi nascido um f***, e sua irmã se sente bem... Interessante que o cara não é comunista, mas ele... Tipo, automaticamente é mais comunista, porque... Não é nazista. Você é... Ou sua irmã é um f***? Você! 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 Vamos lá, diga que minha irmã é um f***! Salve essa f***! Ou senão você... É um f***! Se sua irmã entrega... F***! Não! 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 Boa! Você pode vir a minha irmã e ir a droga. Seis que você não está. Seis que você não é. 24 7 and all for free But in the meantime You could go to the bridge Check out what's smoking there You could do that yourself just as well What? Come on, come on Merda É dafe boa That's what I'm doing I'm gonna die 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 No 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 So what? I've got the only key Look You could at least tell me what's in it Holy secrets No secrets at all It's a gun I got off one of those pesky police rangers Because we worked this week That's my imagination After all Fuck A lot of Coming to here We're going down Reloading We're down We're down We're down We're down You 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 Op Let's see It looks like We'll fuck The The mo On Botou aqui a arminha... Deixa a galera ali... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem está aqui? Ninguém está assistindo a sua espalha. Ei, Fadovich, você está lá? A espalha vai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? A espalha vai! Poxa! A espalha! A espalha! A espalha! Eu estou remando! Nós estamos remando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa última eu não previ, tá? Só pra... deixar claro. Devagar... É... quando eu me peço, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Mas, no sentido, você pode ir para a briga e ver se o que é o que é que eu sou. Você pode fazer isso mesmo, mesmo assim. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Eu vou fazer isso de novo. Eu vou fazer isso mesmo. Algo está se esforçando O que? O que? O que? A informação da direção do caixa de Ata lá O que? O que? Ah, foda-se Porra, aqui não dava passar a tua presa O que? O que? O que? É, gente, eu tô jogando incrivelmente mal. É, eu não tenho mais o que dizer. Jeta, maluco. Já começa aqui. Tem dois caras ali. Tem dois caras ali. Tem dois caras ali. O que é? O que é? O que é? Alarm! O que é? O que é? Alarm! O que é? 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 Ah tá. Podia tá pegando a granada ainda. O que é? A gente tem que pegar mais esses dois aqui. Shit. Eu acho que eu batei todos. Depois de não ter jogado do jeito que eu queria e ter ferrado miseravelmente algumas vezes. A ideia era ser stealth tudo, mas a gente faz o que pode. Será que aqui? Não. Né. Tá bom. Tá bom. Por que trago ele cara? Mas é nada com o chico não. Tomem. Eu não vou fazer nada. Eu vou pegar os fios. Eu vou pegar os fios. Assistiu, ainda estão no alerta. Os fios ainda estão em grande. Fiquem vigilantes. Todos os fios devem ter escutados em sição. O que mudou durante uma hora? Você matou ele? Nós ainda estão no alerta. E Pedro, eu concordo que eu sou ruim em FPS, mas pelo menos eu sou limpinho. É isso que importa. Eu acho que não tem muito o que fazer, mano. O cara ficou pregado na parede. Merda! O que é isso? Que bug bravo. É isso que dá para o chico. É isso que eu tenho de fazer. Né, eu não vou pegar as curvas. É isso que eu tenho. Hã... Descentes... Vai que porra, né, que não? Não, não. Munição. Onde tem que ir? Tá, raka. 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 Nada aqui. Tá, raka. 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 A impressão é minha... Impressão... Acho que já vai bater a grande maioria Se não todos Sua mãe Tem dois ali Então tem dois caras ali Esse aqui é heavy Se isso fosse uma sniper eu até tentaria Essa brincadeira, mas não é o caso Então não o farei Vamos tentar outro caminho Por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Basicamente tem esses dois caras E aquele outro Não, não, não Esse aqui não Vamos lá Aí Pedro, diz que eu sorri agora Embora eu... Merda, tem um cara aqui do outro lado já ficou ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Cara, acho que foram dois Vamos lá 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 Olha... Bem, falta um Não, 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 não. Ah, agora eu entendi, eu vou aguentar com o fogo nisso What the fuck? Foda-se, aaaaah! Gente, da onde saiu aquele fogo? Tô tentando entender até agora Hm, que ministro agente Tira-se, esse cobre com sentenciado você por acabar com o casamento F*** você, frio, suicídio F***! F***! R$2, da naissance! Meu parabéns estão bem! Tinha ali! F***** F*** F***** F*** Agora é barato o maluco. O que? Bem, vou parar aqui a live e a gameplay também. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Os dois jogos que foram lançados agora, na verdade é 25 de fevereiro de 2020 para Nintendo Switch. Eles já haviam sido lançados originalmente no PS3 360 e PC. Ganharam a versão Redux para PS4 Xbox One. E agora chega o Switch. Vocês vão poder conferir o review no nosso site ultimaficha.com.br E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.